Emoções, como você fazer a gestão do seu estresse nesses momentos sob pressão. E mais do que trocar informações, é tornar rico essas trocas. E isso não é responsabilidade de quem está passando a informação. Negócio bem interessante. Para quem está aberto ao processo, para quem está pronto para receber a informação, ela chega no momento e se conecta com aquilo que você precisa descobrir e lidar. Tem pessoas que passam uma live inteira, uma aula inteira, um processo inteiro, e dizem assim, puxa, gostei de algumas coisas, vi outras. E outros que olham assim, caramba, aquela palavra ali já valeu, já mudou, já vai mudar minha vida. Por quê? Porque essa pessoa está aberta a essa mudança. Porque o estresse não é o que te acontece, mas o que você permite que as suas emoções sigam levando a partir daquilo que começa, aquele causador de estresse. Isso está me causando estresse, então vamos falar sobre como lidar com o estresse, que é como é que eu tomo o controle sobre a minha vida. O tomar controle, na verdade, pessoal, assim, não vamos entrar num mundo esotérico aqui, mas é não querer controlar. É, mas como assim, Ivan? Eu tenho conta, eu tenho responsabilidades, eu preciso fazer as coisas. E aí veio a grande lição do mundo através de um vírus chamado Covid, para te mostrar que você não tem controle tanto assim quanto você imaginava. Mas dentro daquilo que a gente pode lidar ou não com o estresse, daquilo que a gente pode ter um controle parcial do processo, tem uma ferramenta bem simples para você mapear o seu nível de estresse e também lidar com ele. As pessoas estavam acostumadas com o nível de convivência, né? A gente já abordou isso aí esses dias numa outra live. E agora você está obrigado a estar em casa. Então nem sempre você conseguia fazer a gestão dos contatos familiares de uma maneira mais leve. E nesse momento onde você precisa se conectar com a sua família, e você tem que lidar com as coisas da forma que elas estão se apresentando, tem uma frase que diz, tudo que não te mata te fortalece. Mas vamos lá, pessoal, vamos para as ferramentas. E uma das coisas simples que você pode fazer, a regra do um terço. Você é responsável por 33% do que acontece na sua vida. A outra pessoa que você está interagindo, ou que está de alguma forma envolvida com você, em qualquer situação, seja ela qual que se dê, ela é responsável por 33% da situação. Qualquer situação. E o universo, que aí entenda você como karma, como dharma, como predestinação, como tudo mais, é o que traz os efeitos do encontro de você com o outro. E ele também tem 33% de responsabilidade. O que ajuda a entender esse conceito? Esse conceito ajuda a simplificar a dor que você está sentindo. Se você for uma pessoa muito boa, top das galáxias, um profissional espetacular, respeitado, extremamente responsável, profissional, você nunca vai ser mais responsável do que 33%. Tá bom, Ivan? Se tu for muito bom 35%, 36%, vai mudar um pouquinho aqui, né? O restante, se você faz um bom trabalho, depende do outro de enxergar esse bom trabalho. Porque às vezes você pode estar fazendo algo muito bom, mas se a outra pessoa do outro lado for uma pessoa extremamente perfeccionista, ela não vai conseguir enxergar aquilo como muito bom. E não vai avaliar positivo como você poderia ser avaliado. E o universo é que conspirou para que essa pessoa encontrasse você, você e ela, para que tivesse uma relação. Isso de trabalho social, pessoal, qualquer coisa que acontece na sua vida, você 33%, a outra pessoa 33%, o universo 33%. Da mesma forma, tudo que for de ruim, por exemplo, ah, eu sou muito ruim no que eu estou fazendo, não está legal, eu não sou bom, não deu certo, meu Deus, eu sou culpado 100% sobre o que está acontecendo. Mentira. Tirou da mente mentira. Tua mente mentindo para você. Por quê? Porque se você for muito ruim, você é responsável também por 33%. A percepção das outras pessoas que não te avaliaram, não deram feedback e tudo mais, 33%. E o universo, 33%. Então, se você for muito bom, jamais você vai ser responsável 100% pelo resultado. E se você for muito ruim, jamais você vai ser responsável 100% do resultado. Então, isso por si só, você entender esse conceito, que é simples, é só mudar a chave para compreender ele, já torna a vida mais leve. Então, por exemplo, eu fui traído, o meu relacionamento com o meu sócio não deu certo, ela é uma pessoa muito má e não tem os mesmos valores que eu, não sei o que lá, ele é um vilão, né? Ou então, o meu marido ou minha esposa me traiu, uma pessoa viu, ela é uma pessoa má. Não. Ela tem 33%, você 33% e o universo 33%. No caso, ah, Ivan, a minha esposa, eu sempre tratei bem, eu dei tudo o que ela queria, eu fiz tudo o que ela queria e mesmo assim ela me traiu. Tá, então ela é mais responsável pela traição? Não. Ela tem 33%, você 33%, o universo que aproximou vocês dois, 33%. Ah, eu dei tudo o que ela queria. Será? Será que você realmente conseguiu compor o que era necessário para ela? Ah, mas eu acho que sim. Ok. Você perguntou, descobriu? Porque se está faltando algo, é sinal que não. A resposta é não. Tá, mas aí, e o universo? O universo se apresenta na forma do Ricardão, que encontrou um diálogo no mercado, meio triste, porque havia acontecido alguma coisa, uma expectativa que você supriu, não supriu, e aí o universo se apresentou e cumpriu uma etapa. Da mesma forma, pessoas que você vende, seus clientes, faz negócio, mesma coisa. O cliente que você não cuida, alguém chega e cuida para você. Então, nessa linha de raciocínio dos 33%, Ivan, mas eu fiz tudo, eu conversei com ela, eu me dediquei, eu sou o cara, sim, mas em última instância você é responsável por ter dado a oportunidade a ela. Vamos imaginar que essa pessoa realmente seja uma pessoa má, sócia na vida pessoal ou profissional. Mas você aceitou, você assinou. É como se você tivesse avalizado aquilo. Ou seja, você tem as suas 33% de responsabilidade. E outra coisa também importante, você descobriu isso e não tomou nenhuma atitude. Você tem 33% de responsabilidade. 33%, 33%, 33% do universo. Ivan, eu bati meu carro, mas eu fiz tudo direitinho. Atravessei o sinal, estava verde. A outra pessoa que veio no vermelho, sim. Você é 33%, a outra pessoa que atravessou o vermelho, 33%. E o universo conspirando. Porque se você tivesse saído de casa 5 minutos mais cedo, ou o outro tivesse saído 5 minutos mais tarde, já não teria encontrado no mesmo semáforo e o incidente não teria acontecido. Então, você é 33%, o outro parte, a outra pessoa é 33% e o universo é 33%. Então, essa lei de um terço aqui, ela já é muito libertadora, porque ela te ajuda você a não assumir toda a responsabilidade para você. Porque mesmo que você seja uma pessoa extremamente responsável e você queira assumir tudo isso para você, jamais você vai ter um controle 100% disso. Ivan, mas independente se as atitudes são intencionais ou não, porque a lei dos 33% independe de intencionalidade. Ivan, mas a outra pessoa aqui, ela foi má-intencionada. Ela veio, ela me propôs um negócio, ela ficou de pagar, ela enrolou, ela fez tudo o que ela queria fazer justamente para chegar ao objetivo dela extremamente mal-intencionado. A responsabilidade dela é 33%. Por quê? Porque os teus 33% você não viu a tempo, ou você estava querendo tanto acreditar, ou a tua personalidade é de uma personalidade de uma pessoa boa, ou ingênua, ou seja lá o que for, e você não enxergou a tempo essa maldade chegando. Então, assim, ó, essa regra independe da intenção, porque você divide de qualquer forma. Ah, mas se eu fizer os meus 33% para errar e a outra pessoa aceitar? Ela aceitou, ela faz parte disso. Como é que o universo entra? Nos aproximando ou não deixando que as informações cheguem a tempo para você verificar alguma coisa ou inverter. Então, essa regra dos 33% é muito legal. A lei dos 33% de um terço, ele é libertador, porque justamente ajuda pessoas que têm um índice alto de perfeccionismo a lidar com o seu perfeccionismo. Porque quem é muito responsável, muito ativo, quer resolver as coisas, quer fazer acontecer, se cobra por isso, aprende, vai atrás, normalmente a gente assume a responsabilidade do mundo nas nossas costas. Muitas vezes a gente assume a responsabilidade das outras pessoas que a gente não deveria estar assumindo. Então, a regra dos 33% também nos ajuda a colocar limite também. Porque às vezes, se a minha responsabilidade é 33%, a do outro é 33% e a do universo é 33%, se eu estou pegando a responsabilidade do outro, eu estou fazendo uma bagunça aqui nesse universo. Então, vale também para aquela coisa assim, eu gosto muito de uma frase do Lincoln, que foi um presidente norte-americano, bem lá da antiga, que ele dizia o seguinte, não faça pelo outro aquilo que ele pode e deve fazer por si mesmo. Então, se você está fazendo os seus 33%, é uma outra forma de olhar isso aqui também. Uma é para soltar o estresse e outra é para você não comprar estresse. Então, você está lá no seu trabalho, você está fazendo a sua parte, você já está engajado, você já entrega até mais do que pedem. Mas, às vezes, tem aquele colega que é meio distraidão e deixa para a última hora. Por que ele deixa para a última hora? Porque sabe que você vai lá e faz por ele. Cada vez que você assume o espaço dele, não é culpa dele que você está ficando sobrecarregado, porque você não soube dar esse espaço e dizer fulano, isso aqui é com você, eu estou aqui para te ajudar, mas até o nosso limite. Então, é uma maneira de você colocar um stop nas pessoas também. Pessoal, isso aqui serve para tudo. Eu tenho outras ferramentas que eu vou passar para vocês, mas está tão legal falar da regra dos 33%, porque dá para você ampliar para muita coisa. Quer ver outra coisa? Você estabelecer as suas responsabilidades para com você mesmo. Quanto que você está te exigindo? Ah, mas eu estou indo atrás, eu estou ligando para os clientes, para os meus pacientes, eu estou fazendo toda essa ligação aqui e as coisas não estão acontecendo. Ok, talvez o universo esteja conspirando, o que o pessoal fala. Talvez a outra pessoa está envolvida em outro ponto. Tá, mas a responsabilidade é minha. Agora, eu posso sim ser 100% da responsabilidade em cima dos meus 33%. Se eu fiz o meu melhor, eu entrei em contato, eu defini, eu ajustei, eu liguei, eu realmente fiz. Não é aquela coisa assim, ó, eu tentei e não deu, está tudo certo. Não. Você tinha a meta de sair do ponto A para o B, não deu, tinha um obstáculo, você contornou, você está se dedicando. Não existe plantio que não se colha. Só que além de você plantar, você precisa regar. Então, é o segundo passo, atenção, terceiro passo, que vai chegar uma hora, se você estiver fazendo um trabalho bem feito, o outro vai olhar. Vai chegar uma hora que o universo vai conspirar e você vai fechar aquele negócio que você está buscando. Vai chegar uma hora que se você realmente é atencioso, uma boa pessoa, tudo mais, o outro vai te enxergar. E se o outro não te enxergar, o universo conspira para tirar ele fora e entrar uma outra pessoa que uma outra parte. Então, assim, ó, não se perca no meio do caminho, vá atrás, faça, siga os seus valores e seja responsável por 33%. Não assuma mais do que é das outras pessoas que você não deveria estar assumindo. Porque aí você tira a oportunidade dela para ela se desenvolver. o que é errado são todas conjecturações de posicionamento, de julgamento. porque o que é certo para mim pode ser completamente errado para o outro. O que é certo para o outro pode ser errado para mim. Por isso que nós temos sistema de leis. Porque se cada um fizesse o que achasse que era certo, estaria uma loucura nesse universo. Na verdade, já está. Mas a questão do agir mal ou não intencionalmente, porque a gente vai fazer isso cedo ou tarde. Ninguém consegue andar numa linha retinha. Nós somos seres humanos. A gente falha. Vai chegar um dia que você não vai estar legal. Vai falar dos teus 33%, vai falar mais do que deveria para outra pessoa. Ou vai estourar. Perdeu a paciência no negócio, aí chega em casa e discute com alguém de casa que não tem nada a ver com a história ou vice-versa. Então, assim, vai acontecer. O legal dessa regra do 1 terço é que se nesses teus 33%, vamos imaginar que você seja 0%. Ou seja, você foi um verme do cocô do cavalo do bandigo. Existe mais 33% do universo e 33% da percepção da outra pessoa para amortecer e amenizar esse teu momento de fraqueza. Então, vamos dizer assim, que se você for zero e o universo for bacana e outra parte for bacana, tu ainda vai estar com uma média de 66%. Vamos imaginar também que tem uma hora que você é o cara super do bem e tu te dedicou e fez um negócio assim para salvar o universo. A outra pessoa não correspondeu e se perdeu. Ok. Mesmo assim, a média sempre vai ser mais alta do que você ficar confiando sempre no teu 100% no teu 0%. Até porque quando você entra em 100% e 0%, provavelmente você está sendo muito duro com você mesmo. Porque não existe pessoas 100% e não existe pessoas 0%. Existem pessoas. Tem gente que tem um pezinho na síndrome do impostor. E a síndrome do impostor é uma síndrome que as pessoas que têm sempre pensam que elas estão enganando alguém. É como assim, ela estuda, ela faz uma faculdade, uma pós, um doutorado, ou faz m cursos, trabalhou em fronte, aprendeu, tem um expertise altíssimo. Mas ela está sempre pisando em ovos porque ela acha que ela não é boa o suficiente. Por que o nome síndrome do impostor? Porque ela sente com ela que ela está enganando as outras pessoas. Ou seja, as pessoas estão dizendo, estão agradecendo a ela pelo trabalho, pelo serviço, pela dedicação. E ela sente, meu Deus, eu não mereço agradecimento. Por quê? Porque eu não sou tão bom assim. Eu nem ajudei tanto. Ou seja, ela se joga para baixo. Baixa a autoestima. Ela sente assim, ó. A qualquer momento vão me descobrir que eu não sou toda essa pessoa que eles estão pensando que eu sou e eu vou cair. E tem personalidades famosíssimas. Astros de Hollywood com Oscar, que tem síndrome do impostor. Falou assim, eu sempre representava, mas eu sabia que a qualquer momento eu me descobri que eu era um canastrão. Então a síndrome do impostor, ela acaba te tornando uma pessoa tão autocrítica consigo mesmo, que não consegue vender, entregar e passar as coisas para as outras pessoas porque ela se julga menos. Então está aí uma dica de lidar também em relação a isso. Porque se você entender que você é uma boa pessoa e a tua intenção é genuína, qualquer relação de negócio pessoal, comercial que você tenha vai dar nota mais do que 5. E se você acha que uma nota mais do que 5 é baixa, saiba que numa pesquisa dos grandes investidores da Bolsa de Valores, as pessoas multibilionárias acertam em média 53% a 55%. Elas acertam só 3, 5 itenzinhos percentuais a mais do que a grande maioria é que não tem esses recursos. Então você fazer mais do que média 5 está muito bom. Ah, Ivan, eu quero média 7. Ok, te dedica para quando você fizer a tua parte, você seja íntegro, esteja presente, você faça a sua parte, você seja justo. E aí a gente vai fazer o nosso melhor sempre, independente de nós pensarmos que estamos fazendo mal ou estamos fazendo bem. porque a menos que você seja um sociopata, que existem muitos por aí, as pessoas não... a gente não faz mal para as outras pessoas querendo. Às vezes a gente pisa na bola, é natural, somos seres humanos. O que você faz quando você pisou na bola e descobriu? Pede desculpa na hora, vai lá e puxa. Isso é humildade, isso é liderança. Mas não vamos sair do nosso tema que hoje é gestão do estresse. Nós temos ou não livre-arbítrio para atuar nesse círculo? Tem outra vertente de psicólogos e psicanalistas que defendem que passado e futuro não existem, porque são meras conjecturações da tua mente para frente quando você está numa expectativa de que algo vai acontecer, que você vai se planejar e que tem que fazer. E o passado é aquilo que você tem guardado na sua caixinha lá de coisas que já aconteceram. E, inclusive, tem uns que falam assim, olha, planejamento é bom, mas já é falho desde o início. Porque o planejamento parte do princípio que vai funcionar no futuro se as condições do passado se replicarem exatamente iguais. E hoje mesmo nós estamos vendo uma realidade em que o presente mudou. Covid está aí, internação, confinamento e tudo mais. E todas as grandes empresas que tinham planejamento para o futuro, contando com aquela replicação do passado, já não existe mais. O que resta é fazer lidar com o presente. E a gente entra num outro ponto do controle de estresse, que é o seguinte, confie que você está apto e está pronto a lidar com que as coisas se apresentarem na sua vida. Então, se você já é uma pessoa que busca aprender, busca se desenvolver, amplia a sua consciência a respeito das coisas que estão te acontecendo, que você se permite ver pontos de vista diferentes, porque uma coisa horrível, aquelas pessoas que são agarradas com a verdade, mas isso é verdade, eu defendo a verdade, eu sou pró-verdade, e a verdade é um ponto de vista. Eu já fiz essa análise muitas vezes, eu sei que se você fizer essa análise com você, você vai ver que tem coisas do seu passado que você defendia como verdade absoluta e que hoje já não é mais. Coisas que lá no passado eram legais, como escravatura, como várias outras coisas que você fazia, como mulher não poder votar, não ter direitos e tudo mais, e as pessoas entendiam aquilo como verdade e como ok, e hoje já não são. O grande lance de você lidar também com o seu estresse, fazer uma gestão boa, do que você está convivendo, do que você está lidando, é ter a noção de que você, um, você não tem o controle sobre tudo, no máximo você é responsável por 33% de tudo o que está acontecendo, que é o teu posicionamento frente a isso. Ah, esse 33%, aí eu posso lidar da melhor maneira possível, mente positiva, mentalidade otimista, pensar para frente, fazer planos, vibrar mais positivamente, isso está sob o meu poder, claro que às vezes eu preciso desenvolver, preciso fazer, meditação, preciso buscar alguns processos, mas está sob o meu poder. Agora, eu posso fazer o melhor produto do mundo, se o meu cliente não tiver apto para comprar ou não tiver disponibilidade, ele não vai comprar, e nesse momento, o universo está sendo um tempero, porque ele está dificultando várias coisas, mas está trazendo oportunidades de monte em outras áreas. Então, se você está preso na sua verdade, esperando isso voltar ao normal, desculpa, eu tenho uma notícia para você, não vai voltar ao normal, porque o que as pessoas dizem que era normal não era normal. Isso precisava dar um break, porque o planeta não ia se sustentar nesse ritmo, já não está. Então, a gente está tendo uma oportunidade de reavaliar todos esses valores. E sim, eu vou estar mais estressado ou menos estressado de acordo como na forma como eu estou lidando com as pessoas no meu dia a dia. Ou seja, o que eu estou fazendo com os meus 33% aqui da responsabilidade. Um pouquinho a mais da metade já te diferencia de várias outras pessoas. Você tem algumas coisas que você se mantém ativo, te diferencia da grande maioria. Você está pensando positivamente agora, já vai te diferenciar de uma grande maioria. Em situações de estresse, as pessoas tendem a pensar besteira. Da onde que vem esse pensar besteira que faz estartar essas coisas? Lembra que eu falei que o planejamento do futuro parte de que o passado se replita da mesma forma? Ou seja, se o A sempre deu certo, eu vou projetar vender o A. Se o B sempre deu certo, eu vou projetar vender o B. Só que você projetar algo para o futuro baseado no passado, funciona numa inteligência racional cognitiva de algo que, se você acreditar, que não muda. E hoje, você está vendo que tudo está mudando. Então, esse planejamento que gera expectativa e que, às vezes, você vê que a expectativa não vai ser cumprida, te joga num calabouço onde a tua mente começa a entrar em, vamos dizer assim, um tilt. Começa a entrar em curto. Como assim? Poxa, porque eu tinha pensado que esse ano eu ia viajar, eu ia ter um filho, eu ia me mudar de casa, eu ia começar um novo negócio, eu ver, mudou tudo, e agora que eu faço estou perdido, meu Deus, para onde eu vou? Como aquele histórico mental do passado que a tua mente tinha e tinha projetado para o futuro uma expectativa para você não aconteceu, ela começa a achar que não tem saída. Mas, basicamente, como a nossa mente, o propósito dela é nos fazer sobreviver, por incrível que pareça, ela vai criando alternativas dentro do novo cenário. E se você não estiver bem com você, vibrando positivamente, separando, tendo um pouco de lucidez, você entra nessa armadilha, porque ela começa a ter pensamentos negativos em looping, e aí me leva a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte, de uma pessoa que tinha perdido 95% do seu patrimônio, e essa pessoa se sentiu arrasada, ela quebrou financeiramente, quebrou emocionalmente e cometeu suicídio. Só que o detalhe era o seguinte, o patrimônio daquela pessoa era alguns bilhões de dólares. 95% do patrimônio daquela pessoa que foi embora e ele ficou só com 5% do patrimônio dele. Esses 5% eram milhões e milhões de dólares, ou seja, dava para ele viver bem, os filhos viverem bem, os netos viverem bem e os binetos viverem bem. Mas na cabeça dele, 95% acabou com a vida dele. Talvez o seu problema hoje seja mil reais, seja dez mil reais, seja cem mil reais, seja um milhão de reais, talvez você tenha perdido 80%, deixou de ganhar 50% de mil, de dez mil, de cinquenta, a gente não pode balizar a realidade de cada um. Mas o fato é, se eu ficar pensando muito no que eu perco, eu perco a oportunidade de ganhar. Vou repetir, se eu estiver mentalmente alinhado com a perda, com o pensamento de escassez, com o pensamento de miserabilidade, aqui vale um parênteses, fiz um vídeo bem legal no YouTube, quem não segue, siga lá, Zankivan no YouTube, um vídeo falando para você descobrir se você é miserável ou não. E as pessoas que entram nesse estágio de pensamento, a mente só toca um looping para frente e aí os pensamentos começam a vir negativo, 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 a síndrome do impostor toma maior volume e você começa a tua autoestima a cair cada vez mais. Tudo que era problema pequeno se torna enorme. E detalhe, o problema continua sendo exatamente o mesmo, só que a tua mente transforma aquilo num negócio gigantesco. E aí, não tem o que fazer, porque simplesmente a mente vai seguir dando looping que você já deu o comando para ela que você queria. Então, a sua mente pode dar looping negativo ou looping positivo, depende de quando e como você programa ela. Qual que é a dica para colocar a mente num looping positivo? Perceber quando você está entrando no looping negativo. Qual é que é o looping negativo? Vêm pensamentos de derrota, pensamentos de medo, pensamentos de aflição. Se você observar o seu corpo, a respiração cessa, ela fica mais curtinha, mais presa, os teus músculos ficam mais densam, que é aquela situação de antigamente, bem antigamente os nossos antepassados, que ficavam encolhidos pronto para dar o bote para atacar numa situação que precisava. Só que isso hoje não compete. E se você começar a ficar tenso, reduzir a respiração, vai aumentar o gás carbônico lá no seu sangue e tudo começa a trabalhar contra você. E a sua mente vai começar pensamentos catastróficos, 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 catastróficos. Quando vier um pensamento catastrófico, interrompe ele na hora. Porque esse pensamento não é você. Não é você. Você é muito maior. Você é dono dos seus pensamentos e não o contrário. Então, quando ele começar a instaurar, já corta. Você pode dizer assim, pensamento é tipo assim, cala a boca. E na mesma hora, tenha um pensamento carta na manga positivo. O que que é? É um dia muito feliz que você teve, um dia que nasceu o seu filho, que você conseguiu algo grandioso. Na mesma hora, lembra desse momento. Ah, Ivan, não sei se funciona ou não. Toda-se. faça e experimente. Veio o pensamento loop negativo e já trago o pensamento positivo. Se possível, junto com isso, já coloque umas respirações maiores. Que aí você começa a oxigenar novamente e mude por uma decisão interna o teu sentimento. Vale até o jogo de talvez você der uma risada, forçada mesmo, se couber. Se não, a respiração e a mudança de pensamento já faz. identificar quando o cérebro começa a fazer o loop negativo e já cortar na hora. Outra coisa. Toda planta que você quer que cresça, que floresça, que brote, você rega. Então, se você está vindo com pensamentos negativos e você regar com mais pensamentos negativos, vai ampliar. Ou seja, você está no cheque especial, está com dívida no cartão de crédito, está com... não está podendo sair trabalhar, e você ainda liga a televisão para ver notícia de um a um quem está morrendo no mundo, meu querido, você está regando o seu loop negativo. Mas eu estou com a conta sim, eu tenho dívida, sim, o que você pode fazer para lidar com elas? Porque você, perdido, você não vai lidar. Você, perdido, você vai lidar que nem aquele cara que perdeu 95% do patrimônio e cometeu suicídio mesmo tendo milhões de dólares para viver o resto da vida viajando o mundo e curtindo tudo. O que você está regando? Como é que eu rego isso? Eu quero assistir filmes, Netflix e tudo mais, escolha um filme de viés positivo nesse momento, se for importante para você. Eu não estou dizendo que você não deva assistir terror, drama, pesar e tudo mais. Todo mundo é adulto e sabe. Mas saiba que ao você assistir esse tipo de filme, você está introspectando adubo negativo para dentro de você. Por quê? Porque o nosso cérebro não interpreta a ficção de realidade. Então, tudo que você está jogando de sentimento e emoção, você está regando lá. Então, escolha bons filmes, escolha que lives você vai ver, que lives você não vai ver, com quem as pessoas que você gostaria de falar, com quem você precisa parar de falar. Às vezes, o parar de falar está dentro da sua casa, às vezes é amigo, às vezes tem pessoas que você precisa parar de falar que não dá para parar de falar, porque dorme contigo. e aí entra uma escala de você melhorar a sua comunicação, que já é assunto para uma outra life. A questão é equilíbrio. Veneno é ruim, mata. Os melhores remédios são feitos com dosagens ínfimas de veneno. Então, o que mata não é o veneno. Remédio também, remédio cura. Se você tomar demais, mata, dependendo do remédio. Então, nunca é o que é, é a dosagem que você lida. Uma outra ferramenta que vai ajudar vocês a lidarem um pouco mais com essa questão do estresse. Você vai pegar um papel e você vai anotar tudo aquilo que hoje está te estressando. Ah, eu não estou conseguindo trabalhar, as contas estão vindo, a minha sogra durante o Covid veio morar comigo na minha casa. Enfim, tudo que hoje está gerando estresse para você. Um relacionamento que não está legal, uma conversa que eu preciso ter, tudo que você está te incomodando, gerando estresse. Nesse momento, você anota. Ah, Ivan, um papel desse vai ficar muito pequeno. É só os principais. Se você quiser anotar tudo que está te gerando estresse, daqui a pouco você vai ler no final e vai ficar mais estressado ainda. Não é esse o objetivo. Anotou, você vai priorizar. Você vai colocar um do lado daquilo que mais te estressa, dois do segundo que mais estressa, três. Ou seja, você vai priorizar o que mais está te estressando. Entendeu? Aí você vai colocar na sua linha. Depois que você fez a lista, depois que você priorizou o que mais está estressando, vamos começar atacando o número um, que é o que mais te estressa. Depois o número é dois e assim sucessivamente. Você vai se fazer a seguinte pergunta, mudar isso é minha responsabilidade? Ou seja, depende de mim, eu tenho poder, é uma mudança interna, eu posso dizer sim, dizer não, eu posso começar a fazer algo? Se sim, nós vamos trabalhar nela. Se não, vai para o dois. Filtra. Então, por exemplo, um, olha, eu preciso abrir meu comércio de novo. Cara, não depende de você, porque agora é lei. Infelizmente, os caras colocaram lá. se você abrir o teu estabelecimento, vão vir policiais, vão fechar e você não vai poder. Então, isso não depende de você. É que está te preocupando, está gerando estresse, é justo você pensar sobre isso, mas isso você não tem poder para mudar. Então, deixa em escanteio lá. Ah, outro item, ah, eu estou ganhando muito pouco. Eu posso mudar isso? É minha responsabilidade? Estou tendo tempo livre agora. Poderia fazer hambúrguer para vender, eu poderia estar ensinando alguém a fazer algo, eu poderia estar, eu não sei, poderia estar fazendo Uber, não sei se dá para fazer, enfim. Você tem poder para começar a mover, se envolver. Ok. Então, depende de mim? Marca ali, vamos trabalhar em cima disso. Já identificou aquilo que você tem poder para mudar? Isso que você quer mudar é algo que você precisa fazer, vai impactar em algum ganho que você precisa ter, ou tem que ter uma mudança pessoal que você precisa mudar o teu meio de comportamento, que é uma mudança de essência, o que você tem que ser diferente. Se estiver num desses três passos aqui, identifique qual é a mudança que está sobre tua responsabilidade. Por exemplo, eu preciso fazer mais ligações cobrando quem me deve. Está todo mundo sem dinheiro, mas se eu não cobrar ninguém, eu não recebo de ninguém. Se eu cobrar de todos, talvez um ou dois me paguem. Eu não sei. Eu posso fazer um pacote dos meus trabalhos ou criar uma forma de atender as pessoas onde elas se sintam mais seguras e aí eu posso atender. Então, está em fazer algo diferente, me compete? Posso colocar em prática. isso vai me dar resultado em cima do que eu quero? Eu vou adiante. As mudanças de eu fazer pacote, fazer isso, cobrar, não está dando resultado, eu não vou ficar insistindo no que eu vou fazer se eu não tenho ganho, porque aí eu vou me frustrar e o estresse volta. Agora, pode acontecer de você começar a fazer, no caso da cobrança, por exemplo, as ligações e não ter tanto êxito. Só que se você desistir já no outro dia e não ligar mais, você já perdeu a oportunidade. Então, talvez a mudança não seja no fazer, ela possa te trazer resultado, mas tem que mudar o ser, ou seja, talvez você tem que ser mais ativo, mais enérgico, mais resiliente, mais presente junto com a pessoa para ela entender, talvez você tem que ser mais verdadeiro, dizer para ela que você compreende a situação dela, que você tem a sua, enfim, achar formas de que você possa, lembra, desde que a responsabilidade, a mudança seja sua de interagir nisso. Se você estiver fazendo isso, filtrando, vendo o que encaixa para você, o que você pode trazer de resultado e tudo mais, quantos por cento você vai estar sendo desses 33% aqui? Entende? mesmo que você não tenha resultado imediato, você vai estar fazendo algo. Pode ser que dê certo, mas só existe chance de dar certo se você fizer algo. Se você só ficar na mudança interna do ser e não estar tal que você tem que fazer, não vai ter resultado. Você não vai ter nada. e se você só fazer sem ter a mudança do ser, não vai durar e o que você tem também vai cair por terra. Então, nessa linha de raciocínio dos 33% do que você pode fazer, se você assumir a responsabilidade do que é a sua parte e fazer as mudanças que estão ao teu alcance, eu duvido que você não vá impactar o resultado que você esteja buscando. Talvez ele não venha agora, talvez ele não venha amanhã, mas ele vem e talvez alguém não esteja vendo, mas alguém vai ver. Primeiro, regue o que você quer que germine. Coloque adubo, cuide de pensamentos que você quer que se multipliquem. Se relacione com as pessoas que você quer criar relacionamento. Corte o que não te faz bem, reduza o relacionamento com as pessoas que só estão te trazendo notícia negativa ou problema. E, pelo amor de Deus, desliga a televisão. Porque a maior fonte de irrigação e adubo negativo é você assistir televisão aberta, principalmente noticiários. Não vai adiantar você saber mais detalhes do Covid, a menos que você seja um pesquisador quase prêmio Nobel que está buscando vacinas e tudo mais, não vai adiantar você saber o que estão descobrindo ou não. Isso só vai te municiar com maus sentimentos, com negatividade e com perdas. Então, sai dessa frequência. Você está em casa, o relacionamento com a tua esposa não está tão bom, o que você pode fazer nos teus 33%? Qual é a mudança no teu ser? O que você pode fazer de diferente? Ivan, quando a gente começou a se relacionar eu lavava a louça, eu fazia o estrogonofe, eu cozinhava para ela e hoje, hoje eu assisto televisão com ela. Poxa, e aí você está dizendo que a culpa é dela, é sua, não importa de quem seja, mas mude os teus 33% e rigue bem os teus 33%, que os outros 33, 33 vão ajudar a brotar. Se está tendo tempo em casa com seus filhos, aproveita seus filhos. Você está precisando fazer negócio? Ok, faça negócios, mas assim, lembre que do outro lado de uma ponta do seu negócio tem outro ser humano. Não tenta tirar tudo dele, fazer um bom negócio sempre foi, mas nesse momento mais ainda é um negócio onde os dois ganham, onde você possa criar relações entre todas as partes saiam beneficiadas. E se uma das partes está querendo tirar mais do que deve, às vezes é uma pessoa que está te comprando um produto que nunca mais você vai ver, e às vezes aquela pessoa que convive do seu lado todos os santos dias. Nos dois casos cabe você falar com as pessoas. Talvez dizer assim, olha, eu não gosto de fazer negócio de uma forma onde só um ganha, é um valor meu, então eu vou fazer para que nós dois ganhamos. Isso não vai me gerar estresse futuro nem presente. Eu vou valorizar mais o que as pessoas estão fazendo, como? Fazendo tarefas do lar, fazendo, enfim, me dedicando de alguma forma. Eu não sei o que você vai mudar, eu não sei o que você vai fazer diferente, mas eu sei que você está querendo ter resultados melhores para a sua vida, e esse, acredito, é um momento único para você refletir sobre tudo o que está acontecendo e sair disso um ser humano melhor. Siga lá, multiplique para os amigos, ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto